Qual a sua memória de infância? A minha memória de infância é a mais bonita possível. O que tinha nessa memória? É na minha aldeia, no fundo do meu... Onde já se viu? Duas mulheres casadas? Todo mundo tá de ponta cabeça, meu Deus. A senhora está me faltando com respeito. Respeito? Você é que tem que respeitar a moral e os bons costumes. Fume! Dramaturgia de gênero e identidade em espetáculos de teatro fórum teve como foco investigar as dinâmicas de preparação, desenvolvimento e finalização dos espetáculos de teatro fórum em ambiente virtual, já que estamos na pandemia do coronavírus. Bom, o teatro do oprimido é utilizado como ferramenta para discutir as questões sociais. Neste caso, o anti-modelo investigou as opressões de gênero LGBTQIA+. O anti-modelo é uma espécie de dramaturgia feita especificamente para os espetáculos de teatro fórum e aborda o ponto de vista do opressor. Teatro fórum é um espetáculo em que os atores passam a ser espectadores, ou seja, passam a atuar junto com os atores para encontrarem juntos uma resolução para o problema apresentado. Aprofundar o exame do conceito de anti-modelo como processo dramatúrgico consolidar o debate sobre as questões de gênero, identidade e poder participar como atriz performer nos espetáculos de teatro fórum e participar e auxiliar na organização de debates, seminários e conferências acerca do tema da pesquisa. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, que teve como estratégia a revisão bibliográfica, o processo de criação do anti-modelo e a ambientação com as ferramentas virtuais. Participação no festival virtual de joga-exercícios do Teatro do Oprimido, atuação como atriz performer no vídeo performance fórum, realização dos relatórios final e parcial, além dos fichamentos da bibliografia básica do projeto Teatro do Oprimido, Teatro das Oprimidas, de gênero e identidade. Depois de termos como base a teoria e de ter contato com diversas pessoas que pesquisam e que atuam com o Teatro do Oprimido, especificamente o Teatro Fórum, partimos para o objetivo principal dessa pesquisa, que é a realização do Teatro Fórum. Ou melhor dizendo, vídeo, performance e fórum, que é um termo cunhado pela professora doutora Antônia Pereira para tentar explicar esse formato virtual ao qual estamos nos debruçando. Depois de escolhida a temática, nós partimos para fazer ajustes no anti-modelo, entendendo os ritmos e a plataforma para melhor viabilizar a participação do espectador. Com o anti-modelo pronto, feita a divulgação, enfim chegamos à data da apresentação. Eu dividi a cena com a minha colega Rafaela Tuchá, também bolsista pibique, e tivemos algumas intervenções, mas muitas provocações. Na cena, a opressão acontece entre duas pessoas previamente desconhecidas. Uma de nossas espectadoras nos alertou que, em casos de ambiente familiar, o combate à opressão se mostra ainda mais complicado. Sendo assim, com um processo rico que aliou teoria e prática, podemos perceber que a ferramenta do teatro do oprimido pode, sim, mesmo com tantos problemas como o distanciamento social, auxiliar o público para que ele mesmo consiga buscar possíveis saídas para as opressões. Que Deus é esse? Que Deus homofóbico é esse? Meu Deus. Meu Deus. A verdade, a lei já existe. Homofobia é tratada como crime. Porque, querendo ou não, é uma luta muito grande. Eu falo com relação ao racismo, a violência contra a mulher e a homofobia também. Gostei da participação das meninas também. Letícia trouxe questionamentos muito importantes aí. E aí... E aí...